Olá pessoal, eu estou aqui com o Mônica Armada, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros, que está nessa luta, a luta pelo reconhecimento, pelo piso salarial, pela jornada de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco aqui, Mônica. Pois é, essa luta a gente já tem há mais de 50 anos por uma regulamentação da jornada. Agora a gente está tendo a oportunidade de um projeto de lei que tanto regulamenta um piso salarial para toda enfermagem, como também as 30 horas. É uma luta antiga e hoje é um dia nacional de paralisação. A gente pediu hoje aqui ajuda ao Lindbergh, na Câmara de Vereadores, para a gente ter uma moção de apoio ao PL2564, que é a luta da enfermagem. A gente aqui está com o vereador dando total apoio à nossa luta, à enfermagem, para que a gente tenha dignidade nessa categoria. Porque o que a pandemia mostrou é o que a gente já vem falando há muito tempo. Então chegou a hora da enfermagem, da gente ter dignidade para toda essa profissão. Olha, você que concorda com essa moção, essa moção foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Entre nesse link aí, coloque sua assinatura também de apoio a essa moção e essa luta de todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Vamos à vitória!